Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Não botar, não botar, não botar Não botar, não botar Não botar, não botar Vem talvez não fosse Vou empurrar nessa cheira Pesam, ahn da face, me assenta Vou empurrar nessa cheira E ela tá na piroca, gemi 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 Sebe, Sebe, Sebe Sebe, Sebe O combo que eu comprei, ela perdeu sozinha agora Vai ter que imitar, deu uma moto pra ela Perder os polícias, essa porra, vai ter que imitar Colocou o silicone, o jeepto amir pro resto da vida Ela vai me dar, não é machismo, mas ela não vai ter como me pagar Vai, 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 vai Vai ter que imitar, desce, desce tempo escar Senta, senta, vai, 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 vai Vai ter que imitar, desce, desce tempo escar Senta, senta, vai, vai, vai Vai ter que imitar, desce, desce tempo escar Senta, senta, vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce, depois cai Senta, senta, senta O palácio, palácio, palácio O palácio, palácio, palácio Antes de dar, o palácio Falta se envolver comigo porque sou envolvido O palácio, palácio E que tem a Maria cozinha e tosada no bico O palácio, palácio A bebe de Santa Maquia, sua tela não tem nada O palácio, palácio E que tá jogando pros criegui, tá de plantão O palácio, palácio E que chega uma olhadinha na pente do som O palácio, palácio E que também é que faz atenção Passe pra minha base do nada é tão bom O palácio, palácio Nela vê um fuzil, ela pisca Se ela vê um meota, ela pisca Se ela vê um macar, ela pisca Pisca, 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 pisca Nela vê um fuzil, ela pisca Se ela vê um meota, ela pisca Se ela vê um macar, ela pisca, 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 pisca Se ela vê um fuzil, ela pisca Se ela vê um meota, ela pisca Se ela vê um macar, ela pisca, 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 pisca A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue isso selvagem, coisa de uma mente Só no paquê, 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 paquê Música Música Série Gold Série Gold Série Gold Série Gold Sangue Gold Série Gold Série Gold Série Gold Série Gold Série Gold Bom, 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 bom O som da série bom dia, jovem, a pança mal Bola, solta, putaria, o baile fica tão legal Bom, o som da série bom dia, jovem, a pança mal Bola, solta, putaria, o baile fica tão legal 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 Não tinha naquele Não tinha naquele Não tinha naquele É um som da série É mulher só cura Só coro pra voçosa Esse é meu amor é DJ MT Eu não revelo que é vinte Não corte só E eu não vim assim derramar Ela quer vinte não corte só E eu não vim assim derramar Na onda da caixão Só que eu não vim assim assim Pôr vim me metá Pôr vim me metá Pôr vim me metá Se a língua vira Pôr vim me metá 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 Já ela vou dar-lhe um papo, não vai poder esplanar Porque eu sou casada, se a fiel me pergoda Vai querer arrumar a briga, uma vinheta coruja Ela é dona da minha beca, de dentro de mim tem guerra Pra ficar despreocupada, eu tô leite de saco Pra ele pra mulherada, eu sou um moleque cruel Já levei varar pra cama, mas sempre tem a cela E o coração balança, quando eu estou com a fiel Eu sou mais sucessada, viciado Meu coração quer você, meu peruque é putaria Eu fico dividindo entre amor e a odia Meu coração quer você, meu peruque é putaria Eu fico dividindo entre amor e a odia Ia querer evitar, mas vai ser tarde Vamos te comer, tu foi covarde Tu montoar, com suas amigas Todas vou botar, senta na pista E vai querer evitar, mas vai ser tarde Vamos te comer, tu foi covarde Tu montoar, com suas amigas Todas vou botar, senta na pista 9 protestos 98 5 6 9 17 10 20 23